Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan, estamos de volta com mais uma Peste Stream, com o jogo Carbohr Space Program, hoje também teremos Oxygen Not Included, e se vocês quiserem eu vou tentar jogar um pouquinho de Overwatch, parece que eu consegui fazer o download do jogo, entrei aqui, fiz o tutorial simples, nem relei em qualquer personagem ainda, não sei como mexer em nada lá, mas sei lá, talvez a meia hora final aí da live a gente tenta aprender alguma coisa, sei lá. Beleza, eu vou dar aqui um salve para o Pedro Melo, aí já começa errando já, né? Peter Ferreira Sandro Ronsky lá no Twitch, seu dônimo aqui no YouTube, MrLuxRay, que já adicionou ele lá, né? Dromedário Vesgo, fazia tempo que você não vinha para a live, né? Nunca assisti uma live desde a contagem regressiva, é daorinha, né? Eu que fiz. Mas, Michael Games, pode... Nossa, o pessoal exagera no nick aqui, né? Mas, beleza, vamos passando aqui para o KSP. Olha aí. Uou! Pera aí, galera, que o Kraken está atacando a gente. Pera aí. Eu não entendi o que está acontecendo. Vocês viram isso? É, eu espero que não seja um mau sinal, né? Hoje a gente vai testar um script de alguém que tinha mandado aqui. Parece que está ocorrendo tudo ok, né? Então vamos apenas para o nosso save de teste aqui. O André Araújo está falando, oi Renan, o Falcon 9 e o Delta 2 vão lançar amanhã. Tinha um lançamento que foi adiado, né? Naquele dia, na última live, você falou que ia ter um lançamento, só que ele acabou sendo adiado. Não me lembro qual o lançamento que era. E aí, Renan, o que isso vai virar? Falando em Elon Musk, vocês viram a caminhonete que ele... Caminhonete? Caminhão. Caminhão gigante que ele mostrou hoje no evento lá. Caramba, cara, que maneiro. Esse aqui é o NewSharpDay do Emmanuel, o mesmo que tentou mandar um script na última live. Eu vou abrir o script igual ele falou aqui. Vamos ver se vai dar certo, eu quero que funcione. Vamos abrir aqui o script pelo IDLE, né? Acho que é para editar, né? E é um script de Python. Parece que a nave faz o estilo do NewShepherd lá. Ele se inspirou no NewShepherd para fazer essa nave aqui. E vamos ver se vai funcionar tudo certinho, né? Tá, eles falam que perdeu a contagem regressiva. Deixa eu dar um OK aqui. Beleza. É, galera, eu tentei colocar o chat de texto do nosso server do Discord aqui... Aponta no lado errado, né? Aqui no chat do ReStream. Mas eu não consegui fazer isso aí funcionar direito. Então, por enquanto, vai ter que ser direto pelo YouTube ou pelo Twitch, certo? Mas eu consigo ver os comentários de vocês aí. É o Overwatch atacando. O Overwatch está querendo já tomar conta de tudo, né? Mas beleza. Legal. Eu acho que a nave está tudo OK aqui. Eu não sei como funciona. Ele falou apenas para a gente executar aqui, né? Então eu vou tentar apenas... Rodar o módulo. OK. Será que é isso? Está acontecendo alguma coisa aqui, gente? Opa. Ih, olha lá. Apareceu um botão para lançar ali. Legal. Vocês estão vendo o botão aí na tela, né? Muito bem. Eu vou abrir aqui o nosso coisinho das teclinhas e tudo mais. Aí vocês vão ver minhas teclas também. Deixa eu vir aqui nos programas. Olha aí que legal. Opa. Espera aí não. Só um momentinho, galera. Então, o lançamento daquele... Eu ia falar foguete. É um foguete, né? Um caminhão que acelera demais, cara. Você acha? O caminhão consegue levar 36 toneladas. É esse caminhão aí? Não. É esse? Não, não é esse aí, não. Está meio diferente esse caminhão aí, só a mão. Acho que você pegou. Tenta pegar o de hoje. Olha só. Será que não está funcionando meus alertes aqui? O que eu estou vendo? Ah, agora sim. Eu acabei de ver o alert pelo chat do Discord. O Eder já... Caramba. O Eder já manda um superchat de 10. Valeu, Eder. Brigadão. Parabéns, Renan. Rumo à Duna. Eu acho que algum dia a gente chega lá. Eu tenho que... Eu tenho que terminar aquele episódio, galera. Senão eu vou acabar fazendo um voo comum até Duna, né? Senão aí vai ficar sem graça. Fala aí, Emanuel Ranger... Ranger? Nossa. Rangel, né? Ele que fez o script. Vamos ver se vai funcionar certinho. Fala aí, Milha Frituga. Valeu. Valeu, Eder. Brigadão, cara. O cara não fica contente fazendo um foguete pousar e ainda humilha com um caminhão mutante. É realmente, o caminhão do... Esse novo... Ele está sendo chamado de Tesla Semi, né? É Semi Truck. É um caminhão só a parte da frente? Seria a cabine? É, né? Mas o legal é que ele... Eu achei ele meio feinho. Mas tem que ser feio, né? Porque é aerodinâmico. Pelo menos não é tão feio como um caminhão chapadão, assim. Aquela coisa travadona, assim, de frente. Mas eu achei muito maneiro. Vamos lá, então. Vamos lançar. O script não é meu, tá? Foi o script do Emanuel. Ele está aí na live. E eu fiz tudo certinho. Eu lancei pelo Python IDLE. E muito bem. Enquanto ele vai subindo aí sozinho, o foguete. Parece que é automático, né? Eu vou ver nos comentários de vocês. Conheço um cara que estuda no Naso. O nome dele é... Já que é Zéu. Já sei Zéu. Sei lá. Tesla Semi é muito massa. Aham. Salve. Fala aí, Juliano. Como se sente em sexto lugar em relação à duração de episódio? Já me sinto feliz com o vigésimo quarto lugar. Parabéns pelo sexto lugar. Galera, o Juliano está falando aí de um site... Eu tenho que desacelerar em algum momento aqui, ô Emanuel? Ele vai sozinho. Ah... E agora? Eu não sei. Está subindo sozinho, hein? Deixa eu ver se tem alguma coisa de controle aqui. Legal. Parece que ele não tem nada de altitude. Será que é só deixar cair? Eu não... Eu vou... E agora? Tem muitas funções aqui. Lançamento. Legal. Deixa eu ver. Ah, beleza. Parece que ele vai sozinho, então. Acima de 29 mil metros. Então, ainda não estou relando em nada, certo? Está indo sozinho aí o foguetinho. Vamos deixar para ver o que... Ele falou que é parecido com o New Shepard. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Eu não vou nem mexer em nada, tá? Aí, agora sim. O som no uso... Ah, caramba. Mostrou rapidão a imagem. Acabou subindo. É o Tesla Semi Truck. Eu achei muito maneiro, cara. Uou! Caramba, você parou... A cápsula? Ah, então. É o New Shepard. Separou a cápsula. E eu tenho que fazer alguma coisa para voltar? Ou é automático, não? Vai dar por testar o meu programa. Ele só tem um problema na hora do pouso. Use os botões do SES para controlar. Não precisa desacelerar. Beleza. Mas e agora? Eu deixo a cápsula sozinha. Ele vai voltar ao normal? A próxima versão vai lidar melhor com a velocidade horizontal. Legal. Aí, olha aí. Esse aqui, ó. Parece que tem uma versão grande e uma versão pequenininha, né? Uma versão mais para a cidade e a versão para ir por estrada. Parece que só é a mais testuda, só. Deve ter mais bateria ali em cima. Cadê o manual desse bagulho? Exatamente, né? Como funciona? Que é só a gente deixar? Eu tenho que trocar de nave para ele descer ou não? Estou vendo o seu script aqui de lançamento. É, pelo que eu estou vendo, ele executa alguma função aqui. Controle, acelerador. É, nossa, a maior função dele aqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Estou falando aqui que nem bobo, né? Espera aí. Vamos pegar uma janelinha. Vamos colocar aqui. E... Será que é esse? É, esse aqui. Esse aqui é o script do Emanuel. Olha só. Só a função de suicide burn aqui, eu acho que é a maior que tem. Do script todo. Mas eu tenho que trocar de nave? Não precisa mexer, beleza. Vamos deixar dele que está, então. Parece que ele tem aqui o código. Definir suicide burn. Importa a matemática. Controlar a próxima estágia da nave. Que é para ligar o motor, deve ser, né? Quanto for verdadeiro. Checa a altitude, velocidade, velocidade horizontal. Aceleração, TWR. Valor do TWR. Massa, gravidade e força. Legal. Se estiver voando, executa o bloco de alguma coisa. Não vou nem mexer em nada aqui. Equação do TWR. Se estiver a ação máxima. E tudo isso aqui é para fazer o controle do suicide burn. Pousando fase 3, fácil de pôr. A gente testou no último live e o script dele funcionou legal. Nessas últimas fases aí de desacelerando. Achei legal isso aqui. Ele, tipo, foi o que eu tinha falado. Ele criou um esquema para ir desacelerando gradativamente até pousar com a nave, né? O controle está na cápsula dos Kerbos. Tem algum problema, será? Bom, talvez ele tenha colocado para... Vamos torcer, né? Se não funcionar, a gente já vai ver aqui, já. Mas legal. Muito... Bem compacto o script aqui. E... Está funcionando legalzinho. Tem até os aerofreios aí. Curtinho. A única coisa que você deve... Manteve o botão de lançar ali, né? Pode dar algum problema se alguém clicar duas vezes ali. Hoje a gente vai ter o Oxygen Not Included. Quem acompanhou o nosso episódio aí, ontem, que eu coloquei, vocês viram que a gente está numa situação de crise extrema lá. Eu acabei perdendo um... Eu ia falar um Kerbal, mas é um duplicata. E eu vou ter que arrumar muita coisa no curto espaço de tempo. Então, depois do KSP, vocês vão ver como é que vai continuar aquela saga lá. Deixa eu aumentar um pouquinho a taxa de bits aqui, que eu estava um pouco a menos na última live, né? E aí, eu acho que fica legal em 3 MB. Muito bem. A gente está com controle na cápsula ainda. E estamos caindo junto com o seu booster. Vamos ver onde ele vai parar também, né? Fala aí, Alexis Abreu. Milhafre Tuga, lá de Portugal. Valeu, Milhafre. Mais uma live aí. Tem que ser no booster nacional. Eu posso trocar então, né? Eu vou trocar então para o booster. Legal. Parece que ainda está controlado. Biel está perguntando qual o tamanho da minha tela aqui. Eu estou jogando em 1280x720. E o meu monitor tem 22... Ou 21 polegadas, eu acho. Tem que comprar outro desse. Estou de luto. Duplicatas foram mortas ou assassinados pelo Renan. Não foram assassinados, não. Ah, tá. Onde vai ficar gravado, Peste? Vai sim, pode ficar tranquilo. Eu vou tentar separar ele para poder colocar na série. Eu vou tentar separar ele para poder colocar na série. Bom, os Kermos parece que não foram salvos ali pelo Emmanuel, né? Tem alguma coisa caindo ou indo embora. Eita, caramba. Ligou sozinho. Eu não estou controlando nada. Tem que ativar o SAS para fora, né? Ele tinha falado. Eu não consigo ativar, não. Ele está controlando sozinho. Ele está usando o RCS. Talvez ele tenha acelerado sem querer, mas está diminuindo a velocidade sozinho. Eu não estou mexendo em nenhum controle. Vocês estão vendo aí os controles na tela, né? Será que eu tenho que ativar o SAS? É, o SAS ele não deixa ativar, porque o piloto automático está com controle do foguete. Ainda está acelerando. Ele está gastando um pouco de combustível no motor Vernon. Ih, caramba. Eu estou sofrendo uma perda de quadros aqui, galera. Não sei o porquê. Vamos ver. Está na parte final aqui. Opa. Ele está meio que ligando o motor. Está sozinho. Eu não vou mexer em nada. Opa. Ele manteve mais acelerado. Usou as perninhas. Olha só. Desacelerou. Não dá para eu ativar o SAS. Então ele está indo sozinho mesmo. Maneiro. Está muito da hora. Bom, ele cumpriu o que foi prometido, né? Pousou o foguete, só que você ainda não retirou o controle. Ou não deu o controle de novo para o jogador, o Emmanuel. Então você tinha que fazer um jeito do seu script fechar. Tem uma função que se chama... Connection Close, eu acho. Eu não sei como acessar ela no Python. Querido diário, eu matei e foi pouco mesmo. Que porcaria, seu nome. Eu não matei os duplicados. Eles morreram porque não obedeceram minhas ordens. Corretamente. Falta uma parte no seu script. Eu não sei como fazer isso aí no Python, né? Mas... Meu carro sendo roubado aqui. Legal, deve ter alguma coisa aberta. Faltou uma parte no seu script que fecha a conexão. Peraí. Eu ouvi um paraquedas aqui. Olha só, ele salvou a cápsula. Eu pensei que haveria sangue de carbos despejados aqui no chão. Mas parece que não. A não ser que o script termine a hora que a cápsula chegue no chão, né? Mas como ela já está no paraquedas, eu vou cancelar porque vocês estão vendo que está dando uma travadinha aqui. Então, muito bem, cara. Curti. Funcionou legalzinho aqui. Eu não sei como parar o script, né? Tudo bem, né? Peraí. Debug. Não. Start Shell. Aqui. Interromper. Execução. Ctrl C. Legal. Então, muito bem. Fechei aqui a conexão com o script dele. Aí volta a nossa velocidade normal aqui. Só que, é, umas dicas. Não precisa fazer o que eu estou falando, tá? Apenas umas dicas aí para o script. É, assim que ele encosta no chão, tem uma parte do manual do KRPC que você pode utilizar para identificar o estado do seu booster, o estado da nave. Se ele encostar no chão, ele vai mudar esse estado para aterrissado. E aí você pode utilizar esse fator para fechar a conexão com o seu código. Aí o controle retorna aqui para a pessoa que está controlando o foguete. Ou que está executando o código, certo? E uma outra coisa. O seu código está sendo executado várias vezes por segunda. Por isso que ele deixa pesado aqui o funcionamento do jogo. Então, se você colocar um thread slip, né? Aquele, o slip é esperar um pouquinho de tempo. Nem que for, por exemplo, 20 milésimos de segundo. Tenta colocar algo acima de 25 milésimos ou de 50 milésimos. Porque é basicamente um frame de cálculo aqui do jogo. Aí ele não fica o tempo todo aqui em amarelinho. Porque ele fica tentando calcular as coisas, né? Isso daí já melhora um pouco a execução do código. Mas, no mais, funcionou muito bem. Você está utilizando o esquema de detectar a hora de ligar o motor. Liga o motor. E aí você diminui a aceleração e liga o motor. Diminui e liga de novo. A aceleração final aqui eu curti bastante. E na hora que ele está bem pertinho, deixa ele dar aquela desacelerada. E funcionou muito bem aí o script. Legal. Maneirinho. Se você quiser ter essas dicas aí de melhora, você pode fazer ou não. Mas eu curti bastante. Ficou bem legalzinho, sim. Os meus scripts eu não tenho como fazer nada, né? Mas, bom, o que eu posso fazer então? Já que eu não tenho nenhum script a mais aqui para mostrar. Nós vamos de volta ao prédio de montagem. E, bom, vamos ver aqui. Eu não lembro se eu tinha alguma outra nave para mostrar. Eu acho que era a Shuttle... Eu não lembro quem me mandou essa nave. Mas eu não consegui voar com ela. Infelizmente ela ficou muito pesada. Cara, o teste eu fiz na Shuttle hoje. Para quando for entrar na reentrada, aperte o botão do freio. Beleza. É todas as dicas de uma linha só, né? Muito obrigado. Vamos tentar voar com essa nave. Eu não me lembro quem me mandou, mas me mandou faz um pouquinho de tempo já. E eu acabei não testando na última live. Fala aí. Guilherme Fresato Carvalho. Biomax mandando o link aí da série do PSP no modo carreira. Boa. Manoel falando obrigado pelas dicas e não, muito obrigado por tentar fazer. Só desse jeito eu não consegui fazer, não. Fazer sem crachá. Sem dar problema, né? É, o Python ele é... A linguagem é mais simples. Eu não entendo como ele funciona. Ele parece que tem que ser a tabulação certa ali. Mas certamente você vai conseguir alguma coisa, cara. Já conseguiu bastante coisa ali fazendo um scriptzinho. Eu achei bem maneiro. Bom, esse foguete aqui eu não me lembro quem tinha mandado, mas... Foi o Lucas Martins aí. Tá falando que foi ele ali. Mas eu não consegui fazer essa shuttle levantar voa. Ela tá muito grande. Você colocou dois compartimentos de carga aqui. Um tanque de monopropilante, um tanque de foguete. Vamos apenas... Eu tenho que acelerar no máximo? Acho que sim, né? Ainda tem minha nave Carblade. Cara, não... Eu acho que eu não tenho mais as outras naves. Eu tinha apagado. Eu tinha feito uma limpa, né? Vamos lá. Já que não tem mais scripts, mostras... Por que folê? Não vou nem falar isso aí. Nós vamos explodir vocês disso? Incrível! Fascinante! Hoje eu vou dar... Situação nominal, né? Vamos lá então. Lançamento em 5, 4, 3, 2, 1. Eu acho que é aceleração total, né? E eu já vou tentar puxar um pouquinho pra cá, nos 90. Porque ele fez pra nave ir deitando sozinho. Parece que é aceleração total mesmo. Vamos tentar dar uma travadinha aqui no SAS. O centro de CG dela parece que tá um pouquinho fora. Porque ele tá acelerando um pouco pra frente aí, né? Eu não tô nem apontando pro lado certo, né? Mas ele tá acelerando um pouco pra lá. Tô tendo que curvar um pouco mais a nave. A gente vai tentar subir de costas, né? Tem que ser de ponta cabeça. Ainda bem que ela já ficou ali na direção dos 90. Eu vou tentar deixar um pouco o próprio controle do SAS controlar a nave. Então, parece que tá beleza. Só que eu acho que ele vai começar a virar a shuttle. Porque a gente tem muito estilo de controle aqui. Tem as asinhas da shuttle. Tem os motores. Tem três motores virando aqui no... Pra fazer a rolagem, né? Então, eu não sei se vai ser muito fácil a gente subir com essa nave. Eu acabei até curvando ela muito antes do tempo. Mas vamos ver até onde vai, né? Tem bastante combustível, pelo que parece. Vou tentar usar a RCS. Parece que tem também. A gente vai mantendo ela aqui. É por panágrafo. Eu estou trabalhando em um código pra pousar em um lugar designado. Quem sabe semana que vem. Boa, Emanuel. Da hora. Eu acabei desistindo um pouquinho da parte de código. Porque eu não tive tempo de mexer nisso aí, galera. Tô um pouco ocupado no trabalho. Então, o tempo que eu tava... O tempo vago que eu tava utilizando no trabalho pra mexer um pouquinho no código. Já não tenho mais, né? E lá também eu não tenho eclipse nem nada. Então, eu acabei não tendo uma facilidade de código aí. Eu acho que eu tô desacelerando pra subir. Vamos voltar a nave pra onde ela tava aqui. Pegar um pouco mais de inclinação. Só que eu acho que a sua nave ficou um pouquinho pesada, cara. Mas tá legal, viu? Vamos tentar segurar a nave aqui pra cima. Opa, já vai começar a descontrolar já, né? Ai, segura a nave. Tá até ficando meio lento. Deve ter muitos pedaços nessa nave. Ela tá virando. Não, shuttle. Fica do jeito certo aí. Ela tem muito controle aqui. Eu poderia desabilitar um pouco dos controles na asa dela. Pra talvez tentar segurar a nave aí na subida. Eu ainda acho que ela ficou com um corpo um pouco grande. Você poderia retirar esse último aqui. Deixar só o compartimento maior. Tô falando à toa também, né? São nicas. Vamos ver se a gente consegue manter ela inclinada aqui. E subindo. Estamos a 12 quilômetros. Falei o William Bernardes. E aí, Renan? Assisto quase todas as suas lives. O que pretende fazer hoje? Nós pretendemos tentar levar essa nave pro espaço. Ela tá virando sozinha pro lado que ela quer. Depois disso eu vou jogar o Oxygen Out Inclusive. A gente tá em crise lá na Pestilone, né? Eu vou ter que consertar várias coisas ao mesmo tempo. Hoje, uou, caramba. É, vai ter que ir pro lado que ela quiser mesmo. Não tá nem mais seguindo o que eu tô pedindo aqui. Vamos deixar ela pra cá. Aí. Virou pro lado correto agora. Virou pro lado que ela quer, né? Na verdade. Release the cracker. Não. Não solta cracker nenhum. Vamos deixar ele quietinho. Bom. O shuttle aqui do Lucas tá indo pro lugar que ele quer. Parece que ele não segue a recomendação de ficar de ponta cabeça, né? Mas tudo bem. Tá indo bem. Eu acho. Vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos... Olha só. Tá pegando um pouquinho de velocidade. Ou muita, na verdade. Nós estamos passando aí de mil já. Só que eu tô bem alto na atmosfera. Tá legalzinho. Vamos dar uma olhada aqui no Apoastro. 51. Beleza. Opa. Ele tá subindo demais. O que que tá acontecendo aqui? Agora você vai pra cima, né? Parabéns. Muito bem. Eu vou vendo aqui algumas galerarias, algumas mensagens aqui. Galera, não tem como eu colocar mais naves agora na live, tá? O Guilherme Gabriel, acho, acabou de me mandar alguma coisa aqui, mas não vai ter como. Muito bem. Vamos lá. Parece que acabou algum estágio. Acabou dos boosters. Soltura dos boosters em 3, 2, 1. Ai, ô. Caramba. Separação dos boosters. Mas... Não com muito sucesso, né? Eu acho que se tivesse de ponta cabeça ia ter mais sucesso. Quebrou alguma coisa na shuttle? Deixa eu ver aqui. Inspeção manual? Parece que não. Tava numa velocidade baixa pra quebrar algo, né? Vamos deixar mais ou menos aqui pra baixo agora pra circularizar a órbita no modo mais forçado. Eu acho que eu estou gastando o tanque de combustível central, né? É legal. Pelo menos isso tá funcionando maneirinho. Vamos trazendo mais pra cá. Tem um combustível extra ali, pelo que eu estou vendo, né? Por isso eu vou tentando formar a órbita na força. Beleza. E acabou batendo algumas peças ali. Por isso que tá fazendo algum barulhinho a mais, né? Esse motor vector é muito barulhento, gente. Tá louco. Faz muito barulho, né? Beleza, valeu, Manoel. Valeu, Renan. Vou ter que dar uma saída, mas depois termino de olhar a live, como sempre faço. Valeu, Renan. São poucos youtubers que fazem o que você faz. Dá atenção a nós inscritos. Parabéns por tudo. Você vai longe. Valeu, Manoel. Obrigadão, cara. Dá hora o seu script aí. Quebrou a nave do menino Renan. Não é nem minha, né? Mas realmente quebrou. Opa, tô subindo demais. Eu vou liberar esse tanque aqui. Porque a gente tem combustível extra ainda pra circularizar, né? E eu não consigo mais virar ele pro local correto, porque o peso da nave já modificou todo. Eu teria que, por exemplo, passar todos os combustíveis aqui pra cima. Ah, eu tô passando o combustível errado, querendo? Não, 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 peraí. Esse aqui junto, tem que passar pra esse da frente, pra nave virar pro lado correto. E ele não tá nem aí pro que eu tô falando, né? Ah, peraí. É, já tá tudo nesse tanque. Vamos virar a nave um pouquinho pra baixo e tentar circularizar a força novamente. Olha aí. Tá gastando todo esse combustível extra. Aí. Opa, tô gastando combustível de algum outro local, que eu não sei o que é. É daqui? Não, aqui a gente tem uma reserva. Aqui. Ah, tá gastando da reserva do motor de manobras, né? Então vamos soltar o tanque em 3, 2, 1. É, beleza. Soltamos o tanque. Agora estamos com a shuttle livre aí. Maneiro, ele colocou... Caramba, tem bastante RCS aqui, hein? Só que você colocou também o motor Vernon. O motor Vernon, ele gasta combustível líquido, viu? Então ele gasta o mesmo... Mesmo combustível de motor normal. Vamos criar uma manobra de... Eu vou só entrar em órbita e já vou voltar. Porque eu não sei se eu vou conseguir pousar também, né? E o jab ainda tá em órbita, né? 1, 3, 9. Não, vamos diminuir um pouquinho. Vamos lá, o periastro aqui, pelo menos em 30. Eu acho que eu consigo navegar na vinha do jeito certo. Vamos lá. 60 e pouco, 40 e pouco. Aí, 35. Vamos para a próxima manobra, eu acho. E a gente vai para o nó de manobra para tentar acelerar. O cara fala lá, rua, que barra e não explode. Não explode, cara. O que acontece? Beleza, vamos fazer essa pequena manobrinha apenas para não entrar igual um martelo aí na atmosfera, né? E daqui a alguns segundos a gente faz isso aí. Bom, então, galera, eu vou tentar jogar o Overwatch no final aí. Eu vou ter que entrar na parte de treinamento. Eu quero aprender algum personagem. E eu vou morrer bastante aí. Mas vai ser bem no finalzinho da live, porque a gente tem alguns outros jogos para jogar também. Então, vamos lá. Parece que eu tenho que desabilitar os motores, né? Tem alguma... Action Group? Eu acho que não, né? O que que eram os freios? Ah, olha só, ele fez o freio aqui para... Que legal, ele colocou um de cada lado para acionar o freio. Maneiro. Vamos desabilitar na mão aqui, então, os motores principais. Porque o Vector, ele está em ângulo. Então, se a gente tentar acelerar, eu vou sair voando com a nave. Aí, como... Ah, olha só, o motor Terrier está no nível certo, né? Da navinha. Acho que tem mais alguns motorezinhos aqui. Deixa eu acionar eles. Ah, não, eu vou acionar junto com... Bom, eu não sei com o que que eu vou acionar junto aqui. Mas eu acho que ele tinha que acertar um pouquinho esses motores, hein? Vamos criar um estágio a mais. Espera aí. Meu chat está dando uma atrapalhadinha aqui. Vamos criar um estágio a mais para não dar problema. Check your staging. Olha aí. Agora sim, estou usando os outros motores. Muito bem. Então, estava no estágio errado ali, hein, Lucas? E ia acabar utilizando os paraquedas juntos. Se bem que também não faz diferença, né? O paraquedas, se ele tivesse setado certinho, o que está, é para a gente utilizar ele no espaço também. Mas não é muito bom ele ser utilizado enquanto a gente está aterrissando. Só depois que aterrissar. Vamos lá, continuando aqui no nó de manobra. E fechando a nossa manobrinha aí em 35. Beleza. Ótimo. Já estamos prontos para cair na atmosfera. O que tem de carga aqui? Tem alguma coisa? Olha só, tem sim. Só que não tem motor, né? Poderia ter colocado isso aqui em órgão. Caramba, quanta coisa tem aqui, cara? Espera aí. Vamos... Ah, aqui então é com a porta do rebocador, né? Olha só. Vamos chegar um pouquinho mais perto. Caramba, ele colocou muita coisa aqui dentro, hein? Vamos soltar isso aqui. E eu acho que eu posso soltar isso aqui também, né? Aí, maneiro. Espera aí. Vamos passar para o nosso probe aqui, a sondinha. Não, o que que está acontecendo? Ué? Por que ela está fazendo isso? Ah, ela se soltou. Caramba, ela voltou sozinha no lugar. Eu não mexi em nada. Espera aí. Vamos desacoplar. Acelera, garota. Espera aí. Aí. Não, espera aí. Aí. Acelera. O que você está fazendo? Não? É outra coisa? Aí. Aí. Não, não, não. Para o outro lado. Não. Ah, droga. Ela grudou de novo. O controle está invertido. Espera aí, gente. Vamos soltar a navinha. Espera aí. Espera aí. RSS. Aí. Agora sim. Está quase saindo dali. Oh. Ih. Acidentes. Isso. Muito bem. Olha só que beleza. Vamos ativar a garrinha. Isso aqui é digno de Space Shuttle, galera. Isso aqui é um espetáculo. De docking. O que que está acontecendo? Deu uma travada no jogo aqui. Espera aí. Caramba. Estou travando tudo. O controle está invertido. Vamos lá. Eu quero buscar você. Oi, amiguinho. Aê, garoto. Isso aí. Agora sim eu posso controlar por aqui, eu acho, né? Vamos virar para fora aqui e vamos manter isso aqui em órbita, eu acho. Vamos lá. Acelerando um pouquinho. Vamos instalar uma peça da estação aí. O pessoal me perguntou como é que acelera com o motor RCS, ó. Vocês estão vendo aí na tela, tem os controles agora. Eu estou apertando o H para poder acelerar na direção da frente. Foi por isso que eu escolhi para controlar por aqui, por essa docking port, para eu saber onde que é a parte da frente. Então a gente segue na mesma direção da órbita. E parece que eu estou, olha lá, consegui 71 quilômetros. Beleza. Já está em órbita aí essa geringonça aí. Geringonça. A estação do Lucas aqui. Muito maneiro, cara. Você colocou muito RCS aqui, hein? Dava para ir sozinho para a órbita. Vamos retirar agora, ou fechar as portinhas, né? Aqui do nosso shuttle. Parece que ele também tinha alguns painéis Gigantor ali para poder pegar mais energia. E tem alguma baguncinha ali no meio. Galera, não sei o que está acontecendo aqui. Está horrível a conexão, por quê? Vamos aumentar um pouco mais os dados. É, está dando algum probleminha até no Mu, né? Na última live que a gente teve aí. Tem um problema de conexão. Olha só, ele bateu na asa, por isso que está amarelinha ali. Esse mod de faísca, ele não está funcionando muito bem, não. Está dando alguns bugs ainda. Muito bem. Podemos parar por aqui. Olha aí uma... Esse aí eu acho que é o Junk Rat, né? Eu só sei o nome dos personagens. Eu ainda não sei. Eu estou querendo jogar com o Torbjorn. Torbjorn? Acho que é isso, né? O carinha que faz as torrezinhas. Muito bem. Opa, meu chat que deu uma travadinha. Nunca entendi exatamente para que serve o radiador, fora esfriar a furadeira. Quando você vai com um radiador, quando você vai com uma nave para perto do sol, para, por exemplo, o morro, que é o planeta mais próximo, tanto a nave quanto os seus kerbos dentro dela começam a esquentar. Então você precisa do radiador para irradiar esse calor para o espaço, para a sua nave não explodir por causa do calor. Ele também serve para esfriar as brocas de perfuração, né? Aí já voltamos para a atmosfera. Vamos manter aqui a nossa shuttle, shuttle do Lucas, né? Um ângulo de talvez uns 10 por enquanto. E depois ela vai se manter nesse ângulo até pousar. Deixa eu ver como é que está a situação aqui. Só a elevação por dentro, elevação e enrolagem na parte de fora, certo? Tem um flap corporal aqui de elevação também. E aqui em cima só guinada, né? Legal, tá? O controle está certinho aqui. Muito bem, o motor esterria. Eu acho que eu nem vou utilizar mais algum motor aqui. Tem algumas rodas ali que eu estou vendo. Tem alguns struts também para segurar a nave, por que não, né? Ah, olha só, ele colocou aquele biadaptador. Caramba, o biadaptador aqui, cara? Eu acho que eu vou com um biadaptador, será que não tem nada do outro lado. Nossa, tem muita peça uma dentro da outra aqui. Que maneiro. Vamos ver se eu vou conseguir pousar isso aqui, né? O controle está bem arisco. Temos Valgas Kerman, Gilbald Kerman, Air Rig Kerman e o Gerdin Kerman nessa shuttle. Tomara que eles consigam chegar aí e voltar a Kerbin em segurança, né? Vamos descer um pouquinho aqui. Apenas teste de naves de inscritos aqui por enquanto. Estamos descendo. Daqui a pouco a câmera muda, né? Então a gente vai saber que estamos caindo aí. Vou ver mais alguns comentários. Eu não consigo fazer missão com ônibus espacial. É muito difícil de controlar. Eu tenho um episódio explicando como fazer um ônibus espacial, mas mesmo assim, cara, eu também considero ele uma nave muito difícil de você controlar. Eu acho que não compensa tanto você fazer uma nave dessas para ficar utilizando no seu save de carreira, alguma coisa assim. Porque acaba dando muito trabalho mesmo para controlar ele. Você tem que saber o que você está fazendo para controlar ele. Muito bem. Vai jogar o Mulegen de hoje. Vi um vídeo onde o cara resetava os pontos anímicos para poder distribuir à vontade. Tem como fazer isso aí mesmo. Eu acabei upando alguns pontos errados lá, então talvez eu tenha que fazer isso aí depois. Mas eu acho que eu não vou jogar o Mulegen na live, não. É bem difícil eu jogar o jogo MMO em live. A não ser que vocês queiram também, né? Deixa eu ver aqui mais algumas coisinhas. Estamos na parte de estar pegando fogo bicho. Ainda está no nível low, né? Está no baixo aqui. Vamos ver onde está o nosso KSC? Eu não lembro se eu tinha marcado ele aqui. Deixa ele estar do outro lado, né? Onde que está o KSC? Acho que ele está por aqui, ó. Está muito longe. Mas se a gente conseguir pousar em alguma praia, em algum local, talvez aqui... Eu lembro que nesse local aqui tem um easter egg. Eu acho que é por aqui, ó. Mas a gente vai tentar pousar por lá. Vou tentar virar a nave aqui um pouquinho para a esquerda. Talvez ela vai diminuindo a velocidade aí e entrando num perfil de descida correto. Sei lá. Fala aí, Davi Falcão. Vai ter embaixo d'água hoje. Subnautica, cara. E eu não sei. Eu queria testar o Overwatch. Apenas para testar, porque tem que aproveitar, né? Está de graça esse final de semana. 12 GB do jogo, cara. Bem pesado. O outro motivo de fazer uma estação espacial é porque eu posso fazer uma estação espacial. Muito bem. Está descendo na banguela. É isso aí. Sem acelerar. Só coloca lá ponto morto. Peste tem como sair do sistema solar de Kerbal e o que ocorre se sair. Por bug tem como você acelerar muito e sair ou deixar o cheat infinito aí, propelente infinito e ficar acelerando até o máximo. Mas mesmo assim, cara, demora dias. Dias mesmo, eu acho. Acelerando no máximo, aceleração máxima para você sair do jogo, de fora do jogo. E se for alguma altitude muito alta mesmo, para ter uma ideia aqui, por exemplo, o nosso contador ali que está em metros, ele passa para quilômetros, depois megômetros, que é um milhão de quilômetros. Aí vai todo um monte de letra. Iota metros, zeta metros, vai um monte de letras mesmo. Demora demais. E quanto mais longe você fica do ponto de origem do jogo, mais difícil é para fazer o cálculo de física. Então vai chegar uma hora que a nave vai começar a voar em qualquer pedaço assim. Ou ela explode antes, ou seu jogo cracha depois. Peraí, estamos conseguindo manter a nave aqui. Eu achei que é uma Space Shuttle muito longa. Talvez ele fiz ela longa assim para caber o pedaço da estação. A tela está cortando. Parece que está estável agora, mas está estranho mesmo. Minha conexão não está muito boa hoje não. Que esquisito. E o Rony Man, a gente vai jogar sem o Oxygen Not Includes. O Overwatch vai ser para o final da live. Eu não tenho nem ideia de como vai ser o Overwatch, porque eu sou muito ruim em jogos de FPS. Vocês já sabem disso aí. Mas sei lá, né? Eu vou jogar lá para o finalzinho da live. Eu acho que ainda tem carga nessa nave. Tem combustível um pouquinho, mas lá dentro não tem nada não. Posso te encontrar um segredo? É segredo. Essa carinha desse chinês é da hora. Deixa eu ver aqui. Vai explodir. Eu espero que não. O pessoal já colocou um comando do Nightbot ali. Vai explodir. Beleza, né? Eu acho que eu não estou perdendo tanta velocidade. Vamos ver. A velocidade de superfície aqui está em 2 km por segundo. Estou perdendo bem devagar. Eu acho que dá para a gente manobrar um pouquinho. Para mudar. Para mudar um pouco a nossa situação aqui. Eu não sei se vou conseguir desacelerar o bastante para parar nessa praia. Mas eu vou tentar virar um pouquinho na direção dela. Para ver se a gente consegue manter assim. E aí naturalmente a gente vai freando e virando para o lado correto. Só que eu ainda estou muito alto. Eu estou no... Olha só. Eu não estou conseguindo frear a nave. Espera aí. Eu passei no apoastro agora. A gente é como se estivesse voltando para cima, né? Vamos frear a nave então. Vamos utilizar a maior parte da nave aqui. E agora o nosso apoastro vai começar a ir para frente. Então quer dizer que a gente vai começar a cair de novo, né? Estou desacelerando a nave. A gente vai virando um pouquinho para a esquerda também. E eu acho que eu vou conseguir trazer a minha trajetória, pelo menos, né? Um pouquinho para cima. Eu não estou diminuindo muito a minha velocidade, não. O bom é que a nave aguenta bastante, né? Está pegando fogo o bicho aqui faz tempo. Vamos lá. A sua base no Oni sobreviveu ou vai começar uma nova? O Cássio está perguntando lá no Twitch. Cara, sobreviveu. Eu não vou mentir. Eu tentei jogar um pouquinho depois porque eu vi que estava terrivelmente horrível aquela parte lá. Todo mundo morrendo. Então eu tentei parar o jogo, pensar no que a gente poderia fazer lá. E tentei começar uma plantação, alguma coisa assim. E não estava dando certo. Então na live hoje a gente vai ver como recuperar isso aí. Vai ser muito difícil. Eu vou ter que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A primeira parte lá é buscar comida. Eu tenho que criar uma plantação de mealwood para poder recuperar. Só que tem que ser na parte de dióxido de carbono. Porque não tem pressão na nossa base. Então está muito difícil eu conseguir recuperar aquele save do Oni. Mas eu vou tentar mesmo assim. Qual programa você usa para fazer lives? O Calamus está perguntando. É pesado? Eu utilizo o OBS. Open Broadcast Studio. Ele é de graça e para mim é o melhor. É o melhor. Se você souber programar ele certinho. Tem como você utilizar ele para várias coisas aí. Não somente live de jogos. Olha lá. Estamos com a nossa trajetória no meio do deserto. Eu quero trazê-la mais para cá. Onde tem esse marcador ali. Vamos tentar inclinar um pouquinho a mais. Um pouquinho nessa direção também. Talvez a gente freie um pouco mais daqui a pouco. Vou ficar apenas vendo a live. Não vou falar no chat e depois eu volto para o chat. Valeu, Mr. Luxray. Do Cavalo de Pau de Freio na hora. É isso aí. Fala aí César Orlando. Orlando, né? Beleza. Belezinha. Seria bom iniciar uma nova colônia no ONI para aproveitar a nova atualização. Será que a nova atualização não pega com esse novo negócio? Com o save antigo? Eu ainda não vi a nova atualização. Eu vi apenas o Brothgar. Aquele carinha lá que eu falei para vocês. Vi ele mexendo. É uma atualização de automação, né? Para poder utilizar chaves e tudo mais. Para poder executar algumas coisas aí de acordo com condições no ONI. Isso aí já é... Todo jogo de... Eu falo assim que todo jogo de ciência já está indo para essa parte, né? Tem algum objetivo, depois a automação. Vai sempre me explicando quase um igual ao outro. Mas cada um tem o seu gosto diferente aí. Mas eu ainda não testei. Nem entrei no jogo desde a última vez. Peste como eu faço para enviar meu script para você testar. Fiz em Java. O Edmilson fica perguntando. Manda no meu e-mail. Testerenan.gmail.com Que aí quando... Agora não vai ter como eu ver, tá? Mas... Depois, na outra live, talvez a gente consiga fazer isso aí. Olha só. Eu não estou conseguindo frear mesmo. A gente ainda não chegou numa altitude em que eu consiga fazer isso. Estou tentando ir para lá, mas eu não consigo. Vamos tentar acelerar o contrário, talvez? Está acabando o meu combustível também, né? Vamos lá. Gente, eu quero parar aqui. Tem como? E aí, vamos parar aqui, ó. Eu quero ir para aquela direção agora. Eu ordeiro que você pare, Space Shuttle. Eu acho que eu não vou conseguir. Melhor a gente... Se contentar aí com cair para esse local mesmo. Pelo menos vai ter algum campo para a gente tentar... O legal é que ela fica certa, né? Pelo menos ela se arruma aqui. O curso de informática era ótimo, até chegar a lógica de programação. Até que eu gosto de lógica de programação. Eu estou aprendendo... Eu passei na parte do curso da Vura lá. Eu passei para a parte de refatoração. Fiz inteira a parte de refatoração. Tem algumas coisinhas que é difícil pegar mesmo, mas eu entendi que o meu código tem que ficar bem melhor. Eu comecei agora a parte de fazer aplicativos para Android. Então, eu vou tentar fazer o aplicativo aí do Kerbo para o canal. Cheguei agora que está rolando. A gente está tentando pousar aqui o Space Shuttle do Lucas. Que ficou maneirinho, ficou um pouco longo, eu acho, né? Mas na reentrada está maneiro. Parece que ele consegue se manter bem aqui durante o voo. Está bem controlável também. Só agora que ele está pegando um pouquinho de velocidade e está me assustando. Hora a horas. Vamos tentar fazer ele subir aqui. Ainda bem que ele colocou um motor Werner lá embaixo para empinar a nave. Porque isso aqui mantém a nave um pouquinho para cima, olha lá. Gastando um pouquinho de combustível. A gente ainda vai muito rápido, né? Mas aqui parece uma boa área. Ali tem uma boa área para pousar. Eu ainda estou bem em alta. Não dá para falar em pouso ainda, não. Pensa rápido, Peste. Os caras estão queimando aí dentro. Não, está beleza. Eu acho, né? A temperatura aqui está beleza, eu acho. Vamos lá. Eu queria ir para o lado de lá, mas não tem que comer. A gente vai ter que pousar meio aqui no deserto. Peste vai cair ao contrário. Pretende comprar algo para o canal nessa Black Friday? O Sayeno está perguntando. Cara, o pessoal me fez várias doações na minha live de aniversário. Que eu fiz aniversário, né? Só que o pessoal esquece que aquelas doações... Eles nem esquecem, ninguém sabe como que eu recebo aqui as coisas. Esses pagamentos, eles são pagos para mim dois meses depois, por causa da network que eu estou, né? A rede de canais. Então, eles têm que trabalhar e acessar tudo. Pegar a parte deles, pegar a parte do YouTube. E aí, passar a minha parte. Então, geralmente o valor que vocês doam pelo Superchat, ele não é o valor total que eu vou receber, certo? Apesar de ser mais fácil de ver. Não estou reclamando de nada disso, certo? Mas, demora um tempo. Então, até eu receber isso aí, talvez vai ser em janeiro. Aquele valor que a gente tinha pego. Mas, mesmo assim, se eu encontrar, por exemplo, a SSD que eu quero comprar aqui para o meu computador, para ficar um pouquinho melhor a parte de carregamento de jogos e também a parte de edição de vídeo, eu vou tentar comprar, sim. Sobre o monitor, eu não tenho ainda... Se eu comprar a SSD, eu não vou ter o valor também para comprar um monitor extra. Mas eu também gostaria de comprar. Quanto a jogos, galera, por enquanto, eu não tenho ideia de algum jogo para comprar para o canal. Vocês fazem várias sugestões, né? Mas, por enquanto, eu não tenho ideia, não. Eu estou mandando uma mensagem aqui rapidinho. Muito bem. Eu vou ver mais alguns comentários. Estamos descendo aqui meio que para o deserto. Por enquanto, a nave funcionou bem, hein? Parece que ela está mantendo também a sua velocidade aqui. Ela plana bem, ó. Ela está mantendo certinha a sua velocidade. Eu vou incliná-la só um pouquinho. Se eu soltar o SAS, ela cai demais? Parece que não. Fica meio balãozinho aí, né? Vamos utilizar um pouquinho do trimming para trazer ela para cima. E eu vou tentar pousar a sua nave, Lucas, sem o SAS. Certo? A gente vai utilizar o trimming aí, ó, para manter ela inclinada. Ela está caindo muito rápido. Mas vamos lá. 3 km do chão. Dá para ver a nossa sombra? Dá para ver já. Vamos trimar um pouquinho mais no S. Eu estou caindo muito rápido. Mais de 100 metros aí na vertical. Legal. Então, ela está meio que planando aí, sozinha. Vamos diminuir assim. E assim está legal. Um pouquinho mais baixo, talvez. Vamos ver aqui. É, estamos chegando muito próximos. Ah, eu acho que é uma subida ali. Vai dificultar um pouquinho o pouso. Vamos utilizar as rodinhas. Maneiro. Chegando um pouco mais próximo do chão. Então, eu vou utilizar o freio, igual o Lucas falou aí, para poder manter. Caramba, tem umas pernuras nesse chão, hein? E está bem separado também as perninhas. Vamos lá. Ainda estou descendo. Um pouco menos de velocidade ali, vertical. Vamos dar um flarezinho aqui, tranquilo. Só para cortar um pouquinho mais a velocidade. Ainda não estamos na hora de dar o flare final. Vamos lá, galera. Prontos para o pouso. Um pouquinho de flare agora. Um pouquinho mais. Caramba, agora eu preciso de toda a força. Eu não vou ter... Acelera um pouquinho. Ai, não. Vai bater direto. Droga. Uh, garoto. Segura. Uh, o que você está fazendo? Não. Ai, socorro. Uh, 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 uh. Au. Meu Deus. O que está acontecendo? É. Mais um pouso com sucesso. Eu pensei que a nave ia ter bastante controle para... Para subir. Mas não. Ela estava quase no limite ali já. Não teve como. Muito bem. Então... Qualquer pouso que você possa sair andando. Vamos ver. É um pouso que deu certo. Então, temos aqui alguns carbos que estão, ao meu ver, estão andando. Então, esse foi um pouso de sucesso, ao meu ver. Vamos deixar eles aqui fora da navinha. Na moral, vou admitir uma coisa. O PSN é um fofo, na moral. Obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigado, gente, por assistir a minha live. Vocês são meus inscritos perfeitos. Eu, pessoal, estou vendo aqui os comentários agora, porque chega um pouquinho depois. O pessoal está se impressionando com as minhas habilidades pousantes. Mas, beleza. O Game Consciência está falando. Qual a melhor forma para doar direto, então? Cara, não tem problema. É uma questão de facilidade, às vezes. Não tem problema doar pelo Super Chat. O link... Tem alguém fazendo um walk aqui? Ele está se movendo sozinho? Eu acho que sim. É mais uma questão de facilidade. É mais fácil a pessoa estar direto no YouTube e utilizar o Super Chat. Para mim, não tem problema. Mas, quem quiser doar diretamente, tem um link na descrição, que é do Streamlabs. Esse vai direto para o meu Paypal. O pessoal está aprendendo a fazer moonwalk aqui? Você vai cair da nave. Você está vendo isso, né? Será que ele está sendo empurrado pelos Thrusters aqui? Espera aí. Vamos ver. Não. Ah, é o Thrusters sim. Olha lá. O motorzinho empurra eles. O que ele está vendo do de costas aqui sozinho? Espera aí. Vamos ficar para cá, então. Eu vou tentar abrir as portas da experiência. Olha, não tem ninguém aqui. Espera aí. Ah, olha só. Está vendo? As rodas são a única coisa que sobra de uma nave. Parabéns. É, muito bem. Vamos parar por aqui. Antes que aconteça algum acidente, eu vou apenas reunir eles aqui. Eu vou ficar olhando para o horizonte. Nossos destemidos que... Olha, olha... Oh, pera aí. Calma. Aí, gente. Oh, calma. Não. Aí, o motor. Aí. Olha lá. De novo, fazendo moonwalking. Eu não deixei vocês fazerem isso aí. Nossos destemidos Kermans... Kermans... Ou Kermals? Sobreviveram no voo da nave do Lucas Martini. Martins, né? Eu acho que é isso. Beleza, peste. É bom saber, cara. Obrigadão. Não tem... Galera. Eu já falo para vocês. Só assistindo os vídeos já está ótimo para mim. Porque não... Não há nada mais gratificante do que eu passar tempo aí gravando, blá, 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 falando. Editando e colocar um vídeo lá e o pessoal assistir e comentar. Para mim é divertido. Por isso que eu tenho a série de Chrono Trigger e 200 views em cada episódio. Comparando com o Kerbo, que chega a 2.000, por exemplo. E mesmo assim eu gosto de fazer o jogo. Não é porque não está dando view que eu vou parar de fazer também, né? É o Peste com uma nave. Corre, Berg. Adoro ver uma live pilotando um MD-10 em direção ao Congonhas. O Juliano está jogando Flight Simulator. Olha só que... Sem vergonha. Vamos para cá, peraí. Vamos aqui. Eu vou entrar com alguém no foguetinho. Pedaços, né? Olha aí. Bonito. Aí. Não. Isso. Você está aí. Segura. Aí. Vamos desligar esses motores de RCS aí. Porque está causando um pequeno probleminha, né? Aí. Muito bem. Agora eu quero abrir isso aqui. Olha aí. Oh! Esqueci que a nave ia virar. Não! Ai! Eu vou matar os Kerbos. Tadinho dele. Vamos sair com ele por aqui. O outro Kerbal. Peraí. Você... Eu acho que eu posso transferir para cá, né? Ah! Tinha uma portinha aqui. Olha só. Peraí. Transcrever a tripulação. Transferir para cá. Aí. Agora eu posso sair dessa portinha, né? EVA. Aí, garoto. Olha. Já saímos dentro do Shuttle agora. E muito bem. Está todo mundo aqui dentro. Todos seguros. E vão ficar esperando o resgate aqui. Algum dia. Quem sabe. Deixar as luzes ligadas aí para o pessoal poder enxergar durante a noite, né? Aí o astronauta fazendo um walk no lugar certo. Mais uma vez, tentando falar lugar e local ao mesmo tempo. Beleza, galera. Eu acho que de KSP está beleza, né? Jogamos uma hora. Eu quero jogar o One também, porque a gente vai ter que fazer muita coisa nele. E vai demorar também muito tempo. E aí no finalzinho da live a gente joga o Overwatch também. Certo? Valeu a live de KSP. Eu estou tentando jogar mais na live do que fazer os episódios, porque eu quero fazer um episódio especial lá. Vocês sabem, né? Mas eu não adiantei nada ainda para ele. Cara, é tão difícil achar motivação para fazer as coisas. É difícil pra caramba. Poxa, Renan passou um para-choque. Beleza. Joga do Cidência. Ah, ia ser uma beleza, né? Duro que não tem como. Primeira música já dá ataque de copyright. Como eu faço para mandar uma nave para você testar? É no meu e-mail. pstrenan.gmail.com Mas eu só testo em outras lives, né? Nessa daqui é os links que eu peguei durante a semana. Beleza. O pessoal está falando aí certinho. Valeu. Mas tinha mesmo que quebrar minha chanta. Não fui eu. Simplesmente ela virou aí para o lado correto. Falando não tinha controle suficiente a sua chanta. Caiu aqui, ô Lucas. Não fui eu não. Beleza. Vamos nessa então. Eu vou passar então para o Oxygen. Certo, galera? Quem só gosta de acompanhar o KSP. Infelizmente a gente vai acabando por aqui. Porque eu não tinha mais nada também para mostrar. Ainda bem que o Emanuel mostrou o script dele aí. Que funcionou bem legalzinho. E eu também não estou mais trabalhando no meu script. Eu tenho que melhorar ele. Eu estou em uma onda de tipo, ah, eu descubro uma coisa. Mexo aí. Ah, pula para outra coisa. Faz outra coisa, sabe? Difícil manter a atenção em uma coisa só. Mas beleza. Vamos saindo aqui. Galera, por enquanto. A tradução somente. A que eu disponibilizei para vocês, tá? A tradução oficial no jogo. O oficial. Vai vir numa atualização mais para frente. Eu não sei quando. A Squad também não falou quando. Ela falou apenas que está trabalhando. Porque eles têm que, por exemplo, corrigir esse erro aqui. Colocar o texto certinho em vários locais. E também conferir a tradução. Então, vai demorar um pouquinho. Aí o GBDAI ali está dando uma olhada. Vai demorar um pouquinho até sair a tradução minha oficial do jogo. Certo? Muito bem. Eu vou saindo aqui agora, então. Vamos para a minha webcam. Enquanto eu abro o ONI. Certo? Eu vou tentar mudar aqui também o jogo no Twitch. Para não ficar o jogo errado aí na tela. E por enquanto a gente vai deixando a musiquinha aí. Então, muito obrigado por virem. Quem veio até agora somente para o KSP. Eu sei que talvez não goste de outros jogos. Mas muito obrigado por acompanhar a live aí.